Oi pessoal, boa tarde! Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu também estou bem, graças a Deus! Olha só, vamos iniciar mais uma semana de aula. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 24 de agosto de 2020. O mês de agosto passou bem rapidinho e já estamos no final, não é? Olha só, para começar a nossa semana, para começar a nossa tarde, para começar a nossa segunda-feira, vamos estar fazendo a nossa oração. Então feche os seus olhos, curva as suas cabeças e vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos por mais uma tarde, pedimos que o Senhor permaneça conosco, pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor nos livre de todo o mal. Obrigada pela vida, pela saúde, pelo alimento, pela nossa família, obrigada por tudo que temos. Nós entregamos a nossa vida, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos professores, as nossas escolas, os nossos colaboradores, pedimos que o Senhor haja com providências na vida de cada um. Muito obrigada por essa tarde, nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê inteligência, para que possamos aprender tudo o que tem sido nos ensinado. Obrigada por tudo, assim nós te oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, olha só, antes de iniciar nossa aula, lembrando, a pandemia não acabou, nós precisamos continuar nos cuidando, usando máscara, usando álcool, não é? Quando sair, sempre estar protegido, sair para lugares necessários, não é? E não esquecer, precisamos continuar juntos e fortes. Olha só, eu quero fazer um outro lembrete para você. Gente, durante a semana, nós temos as atividades complementares, não é? Aquela da folhinha que você já sabe. Além da nossa tarefinha no livro, no caderno, nos nossos vídeos, nós temos essa atividade à parte, que a tia prepara para que vocês estejam indo pegar lá na escola os familiares de vocês. Então, é muito importante que vocês se dirigam até a escola, peçam a um adulto para se dirigir até a escola, para pegar a sua atividade complementar, tá bom? Tem algum restante de material, tem alguns cadernos de desenho, tem algumas outras coisas, que eu vou estar passando uma listinha lá no grupo, tá bom? Do nosso WhatsApp, se o seu nome estiver lá. Quando for pegar a atividade complementar, tia, a tia que estiver lá, o tia Raquel, o tia Sonado, alguma tia que estiver lá, você vai dizer, está faltando determinado material e a tia vai e lhe entrega junto com a atividade complementar, tá bom? Não deixe de pegar a sua atividade complementar, é essencial e vale nota, tá bom, pessoal? Então, vamos iniciar a nossa aula da segunda-feira, que é a nossa aula de português, ok? Vamos lá, preste bastante atenção. Turma, hoje o tema da nossa aula é solidariedade. Esta é a palavra que está dentro dessa nuvenzinha, essa palavra bem comprida, ó. Solidariedade. Solidariedade é o tema da nossa aula. Tia, e o que é solidariedade? Solidariedade é um ato de bondade, um ato de gentileza, ser gentil, tá? Ser solidário também é um ato de união, você ter união com tudo e com todos, você ter união com o seu grupo escolar, você ter união com sua família, você ter união com sua igreja, você ter união e ser bom, até mesmo com quem você não conhece. Ser simpático e ser gentil também é um ato de solidariedade. Amar o próximo é um ato de solidariedade. Solidariedade. Então, ser solidário é ajudar, é ser bom, é ser honesto, tudo isso é solidariedade. Podemos usar como exemplo pessoal, olha só. Tem alguém, um idoso, passando, não está conseguindo atravessar, nós ajudamos. Esse é um ato de solidariedade. Nesta pandemia, todos nós estamos em casa, não é? Mas tem aqueles que infelizmente precisam estar na rua catando um lixo, reciclando um lixo e, por exemplo, nós deixarmos um lixinho já separado para ele levar aquilo que ele vai precisar. Isso é um ato de solidariedade. Nesta pandemia também, nós estamos em casa, mas tem aqueles que precisam sair na rua para pedir um alimento, para pedir um agasalho, para pedir uma roupa, não é? Às vezes, crianças, idosos, adultos que não têm um emprego, nós vamos, podemos ajudar, ajudamos. Isso é um ato de solidariedade. Então, vamos ser solidários, vamos amar o próximo, vamos ajudar a todos, se possível. Então, nós vamos realizar uma pequena atividade no nosso módulo. Vamos lá. Vamos lá para a nossa troca de ideias, tá? Você vai abrir o seu módulo, já estou aqui com o meu, na parte de português, página 24. Gente, vocês terão aí três perguntinhas na troca de ideias, tá? Olha só, é bem curtinho o espaço, então não é legal, fica bastante desorganizado para você responder. Então, o que é que você vai fazer? Pega o seu caderno de português e vai colocar Escola Santa Terezinha Campina Grande, a data de hoje, que é 24 de 8 de 2020. Em seguida, você vai colocar resposta da atividade da página 24 e vai responder para ficar melhor, para ficar mais bonito, mais organizado. Para depois, quando você precisar, para estudar, não é para as nossas provas, para as nossas avaliações, vai estar lá tudo bem bonito e bem organizadinho. Vai ficar melhor para você. A primeira pergunta que o livro está fazendo na troca de ideias é Você gosta de ganhar brinquedos? E aí, quem é que não gosta, hein? Eu mesmo adoro. Então, você vai responder na questão 1, se você gosta, se você não gosta e pode colocar o porquê, certo? 2. Você tem brinquedos com os quais já não brinca? Você tem brinquedos que você não brinca mais? Vai colocar sim ou não. O que pode fazer com eles? Como é que vocês costumam fazer? O que é que nós podemos fazer com aquilo que nós não estamos mais usando? Não está mais nos servindo no momento? Você vai escrever na questão 2. Na questão 3. O texto que você vai ler foi ilustrado com uma imagem a seguir sobre o que imagina que ele vai tratar. O que é que ele vai tratar? Nós temos aqui esta imagem. Olha só. Uma caixa repleta de brinquedos. A gente não está nem dando mais dentro da caixa de tanto brinquedo que tem aí dentro. Os brinquedos estão saindo. O que é que você acha que essa imagem quer falar? O que é que essa imagem quer dizer? Então, você vai escrever aí, tá? Na parte da questão 3 dessa troca de ideias, tá bom? Olha só. Nós vamos ainda realizar uma outra atividade, tá bom? Então, vocês vão realizar esta. A nossa aula não encerrou por aqui. Daqui a pouquinho, estamos de volta. A nossa aula não encerrou por aqui.